Junto tem novas informações pra gente. É o seguinte, acabei de apurar com uma outra fonte que de fato o ministro Sérgio Moro pediu demissão ao presidente Jair Bolsonaro e que ele não aceitou. Nesse momento, o que está acontecendo em Brasília, no Palácio do Planalto e também no Congresso Nacional? Bombeiros estão em ação. A estratégia é justamente convencer o ministro a não deixar o cargo. Segundo essa fonte me disse, o ministro não gostou dessa substituição, que foi informado nessa reunião pelo presidente Jair Bolsonaro de que Maurício Valeixo seria substituído e de fato pediu demissão diretamente ao presidente, que não aceitou de pronto que ele saia do governo. Portanto, nesse momento, os bombeiros estão em atuação ali em Brasília, inclusive...